Pessoal, o Ports Trader aqui e olha só, o mini dólar hoje e também nos últimos dias perfeito com a estratégia do método 80% para que você possa pegar continuidade de movimento de uma forma muito mais prática. Lembrando, o método 80% ainda está disponível 100% grátis e 100% online. Para quem quiser fazer esse mega treinamento é só clicar no link que eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo. Esse treinamento eu dei online, ao vivo, para mais de 500 pessoas quando eu estava apresentando essa aula ao vivo e realmente gera muitos resultados se você quiser ganhar dinheiro de forma consistente utilizando simplesmente essa única estratégia. O mais importante é o seguinte, no mercado a gente tem únicos três movimentos. Os únicos três movimentos no mercado são ou a gente vai subir, ou a gente vai descer, ou a gente vai para os lados. Quando o mercado está indo para os lados é muito básico de operar, simplesmente consolidação e estratégias específicas para consolidação. Agora, quando o mercado está subindo ou descendo, ainda é mais prático se você opera, por exemplo, com o uso do método 80%. Primeiro de tudo, você tem que definir aonde que o movimento do mercado está indo, para que lado que a gente está indo. E como você percebe nos últimos dias, no mini dólar, a gente está despencando ladeira abaixo. E você percebe mais do que isso, quem já conhece o método 80% sabe que o sinal de entrada é justamente nesse candle de força. Aqui nesse dia aqui, por exemplo, o nosso sinal de entrada foi exatamente no quinto candle de força do dia. Nesse outro dia aqui, no caso ontem, o nosso sinal de entrada foi no quarto candle do dia. E hoje, o nosso sinal de entrada foi após o primeiro candle do dia e o segundo candle do dia, no quarto candle do dia também. Ou seja, você literalmente está operando em menos de 20 minutos e batendo as suas metas logo na abertura do pregão. Lembrando, se você quer operar a abertura do pregão e realmente saber como ganhar dinheiro em 3 horas, maximizar os seus lucros e bater a sua meta, de repente, semanal em 3 horas do mercado, eu super recomendo que você faça o treinamento Open, onde você também vai receber o Jab, Jab Força de Bônus e também o programa 14 Dias Trading Express completo de bônus, completamente de graça. O link para você se registrar para o Open também está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, lembrando, sabendo que o mercado se move ou para cima ou para baixo ou para os lados, a gente já sabe que a gente tem sempre que ir a favor desse movimento. Porque se todo mundo está vendendo, por que você vai lá comprar? Se todo mundo está comprando, por que você vai lá vender? É muito mais prático identificar a direção que o mercado está indo e, a partir disso, entrar a favor dessa direção. E aí que vem as estratégias de antecipação de entrada que você vai aprender, por exemplo, no Open. E aí que vem as estratégias de antecipação de movimentos maiores do pregão daquele dia que você vai aprender, por exemplo, no Trading Express. E aí que vem a análise gráfica profissional e avançada, para que você realmente possa lucrar no mercado. Se você não sabe analisar um gráfico como esse daqui, por exemplo, é praticamente impossível que você ganhe dinheiro no mercado. Você precisa saber analisar da forma profissional. Se você colocar, por exemplo, uma média móvel, vamos botar uma média móvel aqui, uma outra média móvel aqui. A média móvel 300, a média móvel 200, a média móvel 26. Aí eu vou botar o meu MACD aqui embaixo, esperar o meu MACD cruzar. Aí eu vou botar o IFR aqui, quando estiver super valorizado eu vou vender. Aí eu vou botar um tape reading aqui do lado, quando tiver uma agressão. Tudo isso daqui é simplesmente desculpa para quem não sabe analisar. Quando você sabe analisar o gráfico de forma profissional, você simplesmente analisa, olha, sabe para que lado a gente está indo. E a partir disso você abre o trade, ajusta o seu stop e ajusta o seu alvo. Para que você possa realmente lucrar mais nas suas operações, eu super recomendo que você utilize a análise gráfica. E se você quer aprender a analisar o gráfico de uma forma mais profissional, eu indico o método 80% para que você possa realmente aprimorar os seus resultados. É 100% grátis e é 100% online. O link está aqui abaixo na descrição. Se você quiser, por exemplo, operar a abertura do mercado especificamente, as 3 primeiras horas do dia, que funciona tanto no mini índice, no mini dólar, como no mercado Forex e no mercado de ações, eu recomendo o Open. Essas são perguntas que muitas pessoas todos os dias me fazem. Porra, que tipo de material você me recomenda? Eu estou começando agora e eu quero realmente começar bem. Eu quero realmente saber o que eu estou fazendo e eu quero ganhar dinheiro. É isso que eu recomendo. Começa pelo método 80%, começa pelo Open e vamos que vamos para mais gains. Sucesso! Sucesso!